O projeto que mantém em 20% a alíquota modal do ICMS em 2024 foi repercutido pelos deputados durante a sessão. Os parlamentares se revezaram entre a reunião conjunta das comissões e a plenária, já que ambas aconteceram na manhã desta terça-feira. Os pronunciamentos, todos contrários à aprovação da matéria, foram feitos por José Dias, Luiz Eduardo e Cristiane Dantas. Em discurso, a deputada Cristiane afirmou que o aumento do imposto não vai resolver o desequilíbrio das finanças públicas do Rio Grande do Norte. Precisamos enxugar a máquina pública, reformas administrativas, para que, de fato, esse Estado possa ser governável pelos próximos anos. Não só pelos próximos três anos, mas pelos próximos anos a longo prazo. Fazendo o que? Com incentivo para a geração do emprego e renda, através, pelo menos, da manutenção do ICMS, para que empresas possam se instalar no Estado, para que nós possamos ter, sim, uma capacidade de competitividade com outros Estados. Já que nós temos muitos problemas relacionados à estrada, à saúde, à segurança e, inclusive, também na educação. Ainda durante a sessão, a campanha Novembro Azul foi destaque no pronunciamento do deputado Hermano Moraes, que chamou a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doença que, quando descoberta com antecedência, chega ao percentual de 90% de cura, segundo informa a Sociedade Brasileira de Urologia. Um câncer silencioso, que muitas vezes, quando identificado, já é muito tarde. Daí a necessidade da campanha de forma preventiva. Quase 29% da população masculina no mundo é acometida de câncer de próstata. No Brasil, a cada 38 minutos morre um homem de câncer de próstata. Então, é importante que cada pessoa, a partir dos 45 anos, se tiver algum fator de risco, se não tiver a partir dos 50 anos, procure o médico, faça os exames, o acompanhamento, porque a maior causa dessa mortalidade, da alta mortalidade, é a busca tardia pelo tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto